Somos PCJ e seguimos por aqui na 24ª edição do Encobe. Nesse segundo dia nós destacamos agora a inauguração do estande do Fórum Paulista e para isso do meu lado está aqui a Mauri Polak, ele que é vice-presidente do Comitê de Bases Hidrográficas do Alto Tietê e também ocupa o posto de vice-presidente do Fórum Paulista. A Mauri, que motivou ter esse espaço do Estado de São Paulo aqui no Encobe e qual a expectativa dos trabalhos dessa semana? Provavelmente uma agenda de trabalho, reuniões propositivas. Sim, sim. Nós estamos com uma agenda de trabalho discutindo documento conjunto que vai nessa direção de reconhecer conquistas que foram obtidas ao longo dos últimos 30 anos de implantação da rotulação e identificar que é necessário haver, digamos, um avanço substancial nessas implantações políticas e aperfeiçoamento de certos instrumentos. Por exemplo, agências de bacias, nós precisamos aperfeiçoar esse instrumento. Ele é bem sucedido em algumas bacias, como é o caso do mesmo do PCJ, do Alto Tietê, mas é necessário que nós possamos ampliar a utilização desse instrumento importante na Comitê para todo o Estado de São Paulo. E esse é um dos aspectos que nós podemos melhorar, aperfeiçoar na nossa política, no sentido de fazer a melhor governança das águas nesse país. Suraya Modaeli, ao meu lado, ela que é secretária executiva de dois CBHs no Estado de São Paulo e também braço forte, atuante em todos os sentidos e principalmente aqui na organização deste espaço do Fórum Paulista que estamos inaugurando hoje. Suraya, qual a expectativa e qual a importância de reunir aqui os CBHs do Estado? Bom, são 21 comitês de bacias no Estado de São Paulo e nós vimos nesse momento no INCOB uma oportunidade de integração dos comitês, uma oportunidade de fazermos um diálogo sobre os desafios e as perspectivas futuras que nós temos para a gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo e um momento também de reencontro. Dois anos de pandemia, muitas reuniões virtuais, reuniões do próprio Fórum Paulista Virtual. Então, esse momento é um momento de reencontro, é um momento de confraternização, mas também um momento de reflexão sobre as questões de recursos hídricos que precisam de fortalecimento no nosso Estado. Falamos agora com o Osman, representante da Agência Nacional de Águas aqui no INCOB e também aqui no lançamento do estande do Fórum Paulista. Osman, como a Ana enxerga essa providência de ter um espaço do Estado de São Paulo congregando, reunindo aqui os CBHs de todo o Estado para que tenha a sua produtividade, suas proposituras neste espaço do Fórum Paulista? Bem, eu acho que qualquer fórum que congregue grupos de interesse é sempre interessante porque sempre tem um compartilhamento de ideias, de opiniões e, às vezes, uma solução que ocorre em um lugar remoto do Estado, da região, ela pode ser reproduzida em outra região. Não necessariamente, mas isso pode acontecer com alguma frequência. Então, a gente se comunicar, saber se comunicar, é um aspecto fundamental para a gente absorver esse know-how que o outro inventou, mas a gente pega a carona dele. Do meu lado, Rogério Nunes, organizador do evento. Rogério, diga para a gente qual a importância para o evento, que tem uma variedade de atividades, um evento tradicional, competente e renomado, ter um espaço como esse, estandes, expositores e, principalmente, nessa qualidade de CBHs unidos aqui no caso do Estado de São Paulo. Sim. Então, a Feira do Encobe, ela tem importância extrema para o evento. O que é que é o espaço de confraternização, onde o Confeia, a ANA, o Fórum Nacional, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, a ADESO, a SEMAR, o Fórum Paulista, temos a Arena das Águas, é um espaço onde todos esses players podem divulgar suas soluções, seus cases, o pessoal vem aqui confraternizar, tem o Paranapanema ali, onde é que o pessoal pode fazer uma caricatura. Então, é um espaço onde o pessoal pode se descontrair, se informar, trocar experiências também. Ou seja, esse espaço aqui, assim como o evento como um todo, é uma grande oportunidade de network, de troca de experiências, de encontro, de unificação das ideias. Exatamente, é um espaço de network, foi muito bem dito o network. A gente, na pandemia, a gente ficou muito focado em eventos online, onde a gente tinha a parte de conteúdo, e faltou muito essa parte de network. E a gente compreendeu, depois da pandemia, que o maior valor de um evento não está em si no conteúdo. O conteúdo é muito importante, mas sim no network, na cara a cara, ou no tete a tete. Então, isso aqui, eu entendo que seja o maior valor que a gente descobriu nesse pós-pandemia. E o Incop está demonstrando que esse sucesso público, mais de 1.300 pessoas credenciadas, público recorde, nessa edição do Incop. Um sucesso, como sempre, e muito satisfatório, é lógico, a retomada do presencial, depois desse tempo de pandemia. Aproveito para parabenizá-los pela realização do evento, está excelente. Como sempre, excelente. Excelência é a palavra do Incop. E nós seguimos por aqui, durante toda essa semana, trazendo mais informações para você, porque somos PCJ. E nós seguimos por aqui, e nós seguimos por aqui, e nós seguimos por aqui.